Faz isso aqui que eu vou montar no chat Cara, o metralatão tá de rato Compre uma massa, rapaziada Smoke up, 6x6, pô Vamos ganhar, pô Tem uma 12 Oi jacaré, cara Você perdeu uma arma de 5 mil, cara Tem que perder Ae, Robson, boa Compre essa daqui Essa daqui é baratinha Como é que tá a cozinha? Tá limpo Segura, galera Segura, você inventa a moda Cara, tem dois Tem dois pessoas É, é o mais do que Trocozinho Trocozinho, trocozinho É o mais do que Vou dar a volta Ah, uma avisada Seja bem-vindo à live 44 de vida Só tem três, só Só segurando Nossa Ae, boa Peguei uma alp, mano Boa Boa Agora eu tô de alp Agora eu tô de alp Logo, suma Caraca, o Robuxon matou 28 Ruxo Ah, o cara ruxou, véi Eu tô aqui Eu tô aqui, cara Porra Porra Pizaré Entrou ruxando Aí, véi Cara, cara Eu quero afirmar Não tem ninguém me dando cover, cara Não tem ninguém cuidando cozinha, meu Não tem ninguém cuidando cozinha de vocês, cara Relaxa Não cuida agora Cuida agora Você vai cuidar o cozinha? O cozinha ali tá descontrolado É, o cozinha tá descontrolado, cara Para com isso, mano Já era, perdendo esse health Ô, Metatron, é cê É, perdendo esse health 7x7, galera Vamos jogando 7 7x7, quem fizer ganha Faz o E, o E Vamos fazer o melhor de 3? Eu acho que ele deveria fazer o melhor de 3, mano Eu acho que ele deveria fazer o melhor de 3 Ô, Robson, tá empatado comigo na pontuação, mano? Que putaria é essa? Pronto, mano Pronto, mano Pronto, mano Pronto, mano